Na última segunda-feira, quando ocorreu a posse da vereadora Cíntia Lucena na Câmara Municipal como procuradora da mulher, no âmbito do Legislativo Municipal e a posse dos demais membros, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também esteve presente. Na ocasião, ele destacou que a gestão municipal de Caxias já consegue garantir mais participação das mulheres do que homens nos cargos de poder e decisão. Ele destacou que, atualmente, as secretarias municipais já são ocupadas, em sua maioria, por mulheres. Hoje nós temos cinco homens e sete mulheres. Então, isso mostra que o nosso governo tem o entendimento dessa participação feminina, Paulinho, nesse processo. A convite nosso para a sua mãe é nesse entendimento, que ela pode ter sido a única prefeita do município de Caxias, com o entendimento de como se organiza o município, pela boa vontade que tem. Eu tinha certeza que ela faria um bom papel, como está fazendo um bom papel. Além disso, o prefeito Fábio Gentil sugeriu ao governador Flávio Dino que possa nomear a Coronel Augusta, coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, como comandante da Polícia Militar do Estado. O gesto também seria um sinal forte de inovação na gestão, além de valorização da mulher. Nós temos uma coronel chamada Augusta, e eu vi isso, inclusive, da Susan. Dei a prerrogativa de ela comandar a Polícia Militar do Estado do Maranhão. E nove, vou mostrar que a mulher é competente, porque eu fiz isso aqui na Guarda Municipal. Eu coloquei a nossa inspetora Rosiane para comandar a Guarda Municipal, que comandou muito bem na saída dela, no final de um mandato. Nós colocamos uma outra, que foi a Conceição, que comandou também muito bem com a sua autoridade de mulher, mas exigindo respeito. E o respeito, ele é exigido pela função que a gente ocupa. E a mulher pode exigir, sim. E o que eu quero dizer a cada uma das mulheres caxianas, e principalmente as três vereadoras, Cintia, Hermano Elzi e Anja Machado, que contem conosco, que contem conosco nesse atributo de fazer valer os direitos das mulheres caxianas. E a mulher pode exigir, sim.